oi galerinha do youtube hoje eu acho que eu criei uma teoria razoável que pode explicar porque que o universo porque o filme móveis parece passar no universo tom roland no universo do venom ou no universo do Andrew garfield é bem simples e também tem aquela pichaça no momento o maguaia a minha teoria é que mórbios se passa no mesmo tempo ou no final de venom 2 não peraí não deixa eu falar eu acho que mórbios se passa se passa entre o filme inteiro de homem aranha 3 no universo do venom só que por causa que o universo ainda tava se desmantelando o que que houve vieram coisas de vários universos pro universo do venom que é o do mórbios como ai criaram várias conexões como adrian tumis do universo tom roland e também deixa eu ver aqui ai é claro aos corpos do universo do garfield o clarim diário do universo do toby mas eu acho que as duas são as mesmas no mesmo universo do venom então isso eu não conto talvez sim talvez não mas eu eu descobri depois quando o filme estreia no primeiro de obra desse ano ai também explica aquela pichação no muro então mórbios se passa mesmo no universo do venom só como só que talvez ainda só que o tempo de homem aranha 3 se passa no mesmo tempo de mórbios fazendo assim o universo ter sido abrido em homem aranha 3 ter trazido várias coisas no universo dos outros três homens aranhas pro universo do venom onde se passa mórbios essa é minha teoria gente se gostaram obrigado acabei de pensar nela vamos lá vamos lá vamos lá tchau